Olha quem apareceu aqui, rapaz! Tava sumido! Tava sumido e agora está querendo... Era para ter saído do planeta e ir para outro, rapaz! Passa o estalado para carregar do campo! Oi! Aí chegou aqui e está de olho na motinha do Brutinho. Está querendo dar um rolezinho, ah! Motinha! O que é que tem minha mota? Eu posso dar uma volta, não? Dá aí! Ei! Ei, Mauro! Mauro! Calma aí, calma aí! Deixa eu conversar contigo! Rapaz, tu vai arrumar confusão muito grande aqui agora! Pera aí, Mauro! Pera aí, Mauro! Mauro, Mauro! Vamos com essa rapa! Deixa eu conversar! Pera aí, Mauro! Ape! 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 Ape de minha mota roubado, rapaz! Ape de minha mota mexica! Ei! Ei! Solta o carro! Ei, Brut! 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 Ei! 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 Agora que o menino ganha o roubo da minha mota, Mauro! Marroca, hein! Não, mas deixa eu te falar aqui o negócio! Pera aí, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Pera aí, daqui perto! Foi! Ó! Não! Foi teus amigão ali! Chegou aqui arrumando confusão para mim! Teus amigão que ajudou! Foi teus amigão! Não vai arrumar para a cabeça dele! Ei, Bruto! Cadê o pé? Bruto! Tu sai do meio que você vinha azedo lá para cá! Foi teus amigão aí! O filho que te segurou para tu não pegar ele! Tu me segura não, eu vou dar uma no pau da venta dele! Na passada dele! Ei! Pera aí, rapaz! Fala escuro, rapaz! Olha o carro! Olha o carro! Olha o carro! Vem, filho da mãe! Eu vou dar uma no pau da venta dele lá naquele que está passando! Que eu quero fazer uma... Fala para ele voltar! Fala para ele voltar, Brutinho! Para cá, para o Ancilto! Ancilto! Fala para ele voltar para cá! Mas diga que o Brutinho está espalhando ele com um pau! Ei, Bruto! Pera aí, Bruto! Deixa ele voltar! Fala! Fala que eu corri! Fala que eu corri! Fala que eu corri! Aí tu vai fazer o quê? Eu vou dar uma no pau da venta dele lá na passada dele aí! Rapaz! Isso aí vai dar merda! Eu não quero nem ver esse, irmão! Eu não quero nem ver esse! Rapaz, mas o que aí, Brutinho? Mas eu não entendo essa porquê? Vem aqui! Vem aqui! Eu não entendo essa porquê? Olha para cá, rapaz! Eu não entendo o que é que tem! Dá uma volta naquela mota, pelo amor de Deus! Que pé! O que é que não caminha de pé? Rapaz, não tem nada... Só uma mota, rapaz! É, eu sei que o bagaço aí deu feio! Ei! Ei, Bruto! Mas não vai derrubar o caba não, rapaz! Não vou derrubar ele? Não vai derrubar o caba não, Brutinho! Pelo amor de Deus! Tu acha que ele vai subir aí? Vai daí, burro! Tu acha que ele vai subir aí mesmo, é? Ah, o Paulo... É resenha, viu menino. É resenha com essa mota réu, viu. Aí, é resenha com essa mota réu hein, Bruto! Bruto, falta eu andar nela Bruto! Eu nunca andei nela não! Ei Bruto! Ei Bruto! ele vai andar, daqui a pouco eu sei para onde é que ele vai domingo ele só está andando, deixa o menininho aqui só voltou, rapaz Bruno, deixa o andarelo depois dele ei, ei rapaz segura ele aqui, rapaz, vai jogar coisa no menino, rapaz vai para a gente sair da frente da moto, rapaz lembra a carro, rapaz olha lá, parou parou, Bruno eita espera aí, rapaz ei rapaz pega essa moto olha a minha moto, filho da Pé olha a minha moto, filho da Pé olha a minha moto, filho da Pé bicho da cabeça da Pé bicho da cara de arrombado da Pé quebrou o que, mano? tu vai deixar, Bruno? Toma a tua moto, vai te embora, rapaz não, não, mano bicho da cara de rapariga da Pé rapaz, rapaz que bagaço foi esse aí? acabou, a gente pega mais não quebrou a minha moto essa peste, não é possível não, não, mas não, quebrou se ele quebrou a tua moto, eu paguei ele de cacete rebiti, filho da Pé ajeita aqui, olha aqui, olha aqui, aqui o que? saiu aqui, Fancito, olha eita aí tu tirou a corra de minha moto fala da Pé bateu o motor, bateu bateu, pega a moto da Pé rapaz, Fancito tá na praia, vai, Bruno? rebra a carro, rapaz rebra a fila da Pé rebra a carro, rapaz ei, rapaz, armário calma aí gente, vamos conversar aqui Fancito, tu faz de ser besta, Fancito rapaz, Fancito tu é doido, Fancito, mas tu segura o acelerador da moto rapaz Fancito, não pra achar não ele te passou no chão, hein, Mi a motinha não pra achar não não, apertei a palminha rapaz, mas tu tava sumido aparece mais vezes aqui, rapaz tem tempo, lá de você aparece só pra nós gravarmos olha lá, ele tá brabo brabo cuspindo fogo, viu rapaz, rapaz, eu não tô aqui botei o posto da gruta, hein tu botou a gruta de que? da gruta, hein da moto? não você não é doido lá ele vai será que ele vai voltar? tá voltando, tá voltando pra cá ei, bicho vamos pegar aí ele vai te pegar e vai te dar a lampida, viu, Mauro eu duvido de tu tomar as motes e não sair não, não, não não, não vai ser bem, Madi não mais não, mano não, não não, 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 rapaz não, não, não não, 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 não toma não não toma, deixa fácil deixa fácil para quê, rapaz? para aqui ele vai para o seu time de vocês, vai fica na frente para tu ver rapaz para que é falar contigo para a minha carreira da besta vem aqui, rapaz vem aqui, é sério para a minha carreira vem aqui comando de fim de corrente da besta vem aqui torre perto é bom cara mas não foi eu não, viu, bruto ó rapaz, rapaz leva a tua mota lava a tua mota não entrega a tua mota para esses cabas, não arruma a tua mota rapaz, rapaz rapaz, juro e aí e aí e aí é o quê? vem para levar logo a cara da sua peste e por que é, rapaz? e aí, rapaz tu passa tanto tempo sumido na hora que aparece uma briga dessa, uma confusão brava, rapaz vem aqui, rapaz vem aqui, rapaz vem aqui, rapaz vem aqui, pega ele vai fazer um arto danado em tu, mano vem aqui, irmão vai não não, sai do meio não é eu não não é eu não rapaz vem aqui, vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui é sério, rapaz é sério, rapaz é sério, é como é só tem bajona e fim de gorda aí daquele tempo rapaz ei, bruto rapaz, ele só tem bajona pior é que é o Paulino que é bajona bruto, tchapruma, rapaz tchapruma, rapaz vai de embora, rapaz é galera, esse aí foi o vídeo, viu deixa o like, se inscreva deixa um comentário aí ah, marido vai pegar a moto dele de novo, bastanhado vai sendo que a bicha era igual a mim o diabo é igual o cão diabo nem embreado tem